Este polo ficou assim, após uma colisão com uma Ford Ranger, totalmente destruído. Após o choque, a picape bateu contra um poste e o polo foi parar cerca de 50 metros. Ele percorreu pela calçada, arrancando placas de sinalização. Felizmente, não havia ninguém no passeio no momento do acidente. A violenta colisão aconteceu no final da tarde deste sábado, por volta das 17 horas, entre as ruas Pedro José da Silva e Ivaí, no bairro Pinheirinho, em Pato Branco. O condutor do polo ficou ferido. Ele foi socorrido no local pelo SAMU e encaminhado a casa hospitalar com ferimentos. Na Ranger, ninguém se feriu.